E aí galerinha, fecha-feira ó, passear aqui fazendo aqui no quadro 5 é isso aí, valeu galerinha hoje é fecha-feira não esquecer ó é show papai e aí meu amigo tem que fazer aí igual a moto, suba aí a moto a perna é pequena a perna é pequena na partida, ali já na partida ok é aqui aí 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 galerinha bolinha, valeu aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quatro e cinco. Vai porra. Bora. Tu segura nele arrochado porra mesmo. Não, não, não. Tu vai aqui atrás porra. Segura em mim. Por que não? Mas por que tu não vai? Vai porra. Tu agarra nele porra. Não porra. Tu sobe aí e tu agarra nele porra. Devagar porra. Ele sabe fazer um negócio porra. Eu sei meu amigo. Ele sabe. Mas eu vou. Se eu cair aqui já é. Passar em cima de mim. Cai não. Mas tu não vai cair não porra. Eu não vou cair não em. Bora. Mas eu. Só para aqui atrás e segura aqui em mim. Bora. É sério porra. Não vai lá não. Deixa eu vou. Deixa eu arrisco. Bora, bora. Ele sabe fazer um. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele é campeão disso aí. Mas eu não meu irmão. Mas tu vai subir com ele porra. Tu vai com ele. Tu vai atrás dele agarrado aí. Bora, bora. Ele vai fazer esse lugar aí. Sim. Se cair com os dois. Não está agarrado em mim? Sim. Não quero fazer um negócio para tu se machucar não porra. A gente quer que tu se machuque não. Eu faço isso com o Heloísio Maria Alisson? É? É. Vai, vai porra. Bora. Só vai atrás. Por que eu sei? Parece muito se torne com as gatas. Vai me aqui. Vai aqui, segure. Não, vai, mas... Ai, isso não mora. Vai me lá. Não vai, dai. Ei, ei! Não é isso. Não, não. Dá não, dá não, dá não É, tá não, tá não, tá não Ele puxando igual, claro, ao contrário, pô Tá com medo pro quê, filho? Puxa, não cai nem sorvendo, ele puxando, cara Você é doido! Olha o coração, tá? Quer te matar? Quer matar eu! Você é arrochado, bota um pulendo aqui, ó! É só, papai! Perdeu esse... Perdeu esse aqui, pô! Pra subir, por aqui! Não, pra cair de aqui! É arrochado! Ai, não! Rapaz, nem que minha mãe falasse nela... Porque acelerou muito ali! Tua mãe falou o quê? Minha mãe falou... Meu filho, vai xuxar de novo pra fazer o quê? Que situação! A minha puxinha vai ver como! Vai! Aí, galerinha! Se inscreve aí no canal! Deixe seu like! Compartilhe com os amigos! Gabi Zabi! Facebook! Instagram! Valeu, galerinha! É show! Esse aqui é meu amigão Juninho! Valeu Juninho! Valeu, velho! Obrigado aí! É isso aí, meu patrão! Tamo junto! Sexta-feira! E? Agora? É show, papai! É show, papai! Olha as poxinhas de meu irmão! Olha as poxinhas de meu irmão! Que é isso? A boa está aí, olha! Está bem bonito ele! Olha aqui a arrumação dele! Está vendo a poxinha dela aí? Fazer o quê mãe? Olha isso! Ele quer levar só mais velha! Olha o que tu achou do que ele vem da resenha! É neda! É neda! É neda! É misturado com barro! Pode levar a barro aí! Pode levar a barro aí! Pois, Nézi! Eu não posso levar não! E dentro da barro não posso lutar não! Porque... Vigão são minhas roupas! Minhas roupas! Dedar! Dedo tran! Dedo da barro! É! Pode parecer o quê? Isso é neda! É neda misturado com barro! E logo a camisa branca! Medo! 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 Botei para lavar! Apoi tem que lavar! Eu lavo mãe! Passar o sabão! É! Eu quero mais! Ei! Passar o sabão! E sabão homem! Mudar numa vasilhinha! E lavar! Sua mãe pode não quitar! Pegou o sapato! Pegou o sapato! Levar! Sua mãe tá com o dedo! Dentro!